Mais nítido. E a dança. Dança aí. Vem. Gravador. Esse aqui é o nosso mundo de fofura. Não precisa mexer água. Precisa sim. Não precisa não, né? Então não precisa. A live. O vídeo de hoje. Vamos fazer vídeo de Minecraft. Eu morri. Por que você me jogou? Eu não te joguei nada. Você cai sozinha. Agora deixa eu cair nessa aguinha. E o vídeo de hoje. Peraí que eu vou. Você que me jogou? Eu fiz um bloco aqui. Oi pessoal. Fala galera. Que é o Atos. Eu vou ter que. E no vídeo de hoje. Eu vou ter a dança do meu irmão. Irmão. Desenrola. Joga de lado. Eu não sei. Desenrola. Bate. Como é que meu nome é a A. Desenrola. Bate. Joga de lado. Ah. Socorro. Ele é doido mesmo. Eu não sou doido. E o vídeo. Tchau. Tchau. Você tem uma ganha do sol. Tchau. Tchau. Fala.